E por falar em Galiléia, um rapaz de 21 anos foi morto a tiros na região central da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação da morte de Matheus Faustino dos Santos está ligada ao crime de tráfico de drogas. Eu vou chamar o Miguel Brás ao vivo para trazer os detalhes. Boa noite, Miguel. Oi, Camila. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que estava com a vítima disse que escutou barulhos de bicicleta caindo e, em seguida, quatro pessoas, dentre elas um adolescente de 17 anos, invadiram a residência e atiraram contra Matheus. Vendo a ação criminosa, a testemunha saiu correndo do local. Portanto, a polícia militar foi acionada e, quando chegou, encontrou a vítima caída em um dos cômodos da casa. A polícia militar ainda informou que uma das portas apresentava marcas de tiro. A polícia civil foi acionada, realizou os trabalhos de perícia e encaminhou o corpo de Matheus para o IML, aqui de Governador Valadares. A perícia constatou duas perfurações no corpo de Matheus, sendo um ano peito e outra na região das axilas. A polícia militar começou os trabalhos e, no fim da tarde, localizou o adolescente suspeito pelo ato infracional. Ele contou para a polícia militar que passava pelo local quando teria visto um parente arrombando a casa da vítima e, em seguida, escutado os disparos. Então, o adolescente deixou o local. Portanto, a polícia militar também informou que outra pessoa foi presa agora à tarde. No entanto, os trabalhos continuam a fim de prender os outros envolvidos. Camila. 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 Camila.